Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Budo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu trago aqui dicas pra comprar o Playstation 5 no Paraguai Exatamente, nesse momento que estamos eu sei que tem gente aí que tá pesquisando pra comprar o PS5 Não sabe se espera lançar pra pegar na cidade ou se faz pré-venda ou outra coisa E eu também estou assim, tô alguns dias já pesquisando porque eu quero também pegar o Playstation 5 no lançamento E eu tô nessa dúvida, eu andei pesquisando aqui em relação ao Paraguai Peguei algumas informações e vou repassar pra vocês aqui no vídeo também, tá certo? Então antes de tudo, clique embaixo no gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Ativando o sino para ser notificado, são vídeos novos todos os dias E é o seguinte, mano, comprar o Playstation 5 no Paraguai Tem vários fatores Inclusive, dá trabalho Dá trabalho Porém, é mais barato, né? O Playstation 5 é anunciado aí por 500 dólares Não precisa ficar pensando que lá no Paraguai ele vai ser 500 dólares Igual os Estados Unidos e tal Lá sempre um pouquinho mais E lá é muito relativo Uma hora tá 510, uma hora tá 540, 530 Fica nessa média Então se você pretende ir no Paraguai comprar o Playstation 5 Nunca leva o dinheiro contadinho Só tipo assim, ah, esse aqui é combustível Que eu tenho que ir e voltar E mais do Playstation 5 Não faz isso Leva o dinheiro sempre um pouco a mais Porque lá oscila bastante Mas de certa forma é óbvio que lá vai ser mais barato que aqui Afinal, lá eles pegam o console lá Pra revender pra gente aqui Nas nossas cidades, né? Então vende lá E... Pra quem não sabe Tem uma coisa bem legal O Paraguai foi liberado a ponte Que divide o Paraguai com o Brasil É... Agora no dia 26 Então... Até o dia do console lançar Já tá pronto pra quem quiser ir lá buscar Né? Como eu disse Pra buscar o PS5 no Paraguai é mais em conta Só que você tem que pôr combustível Tem que pôr comida Que você não vai passar fome lá Pra poder comprar o videogame É uma coisa que eu sinceramente Tô pensando em fazer Porque... Ele vai custar no Brasil Tá custando uns 5 mil reais Né? Lá Ele em conversão direta É de 500 e poucos dólares Que não vai ser 500 redondo Eu acredito que vai ser em média de uns Quase 3 mil reais Mais ou menos por aí Tô jogando Um exemplo, tá? Vai ser mais uns 2 mil a menos Vai ser que aqui Pode esperar que vai ser Né? E outra coisa Quem pretende ir Sei lá Tá pensando em ir no Paraguai E pretende ir Leva o dinheiro em reais mesmo Porque lá eles fazem a conversão De acordo com o dólar no dia Compensa mais, tá? E outra coisa também É que lá é só à vista Você só compra o videogame à vista Não sei se parcela Mas pelo que eu saiba É só à vista Você leva o dinheiro no coco E paga Tá ligado? E... Mano Quem pretende ir também Tem esse site Que chama Compras Paraguai Ele é um busca Que busca Todas as lojas Que tem um certo produto Que você pesquisa E aqui é muito bom Pra você pesquisar Pra você ver os preços E você chegar lá na hora E você ir direto na loja Que você quer Aqui já mostra as lojas Você liga só O PS4 aqui O PS4 Slim 1TB Tem de 302 dólares Até 350 dólares Em média de 1.781 a 2.060 reais Aí tem aqui Vocês podem ver As ofertas Que tem aqui Aí vai aparecer as lojas Em até 10 lojas Entendeu? Aí o PS5 Vocês vão ver aqui Porque aí vocês já Ficam mais fácil De encontrar Outra coisa também Que vocês tem que ficar Muito ciente É os lugares de comprar Lá tem muita loja E compra sempre Em lugares confiáveis Eu por exemplo Nunca fui no Paraguai Então não posso falar Mas que eu conheço E vejo a galera falando Que eu pesquisei aqui E tudo mais A principal lá É a Takado Games É a mais conhecida Mais famosa Que vende videogames E lá é confiável Tá? Então dê preferência Até pra essa Tem o Shop Paraguai E aqui mesmo Nesse site Que eu mostrei pra vocês Comprar Paraguai Aqui filtra As lojas que tem O produto que você procura E fica mais fácil Também de você encontrar E de certa forma Cara, sai barato Igual eu tô vendo aqui O PS4 Não no Paraguai Custar 1.800 reais Tá custando O Juntera 1.800 reais Paraguai Em reais Aqui no Brasil Ele tá 2.600 2.700 Tá nessa média A diferença É grande É grande A diferença Entendeu? Então pra quem Pretende Analisa bem E pra quem Vai lá buscar Vocês tem que Colocar o combustível Também Ver se vale a pena Às vezes o videogame Às vezes não O videogame Sai mais barato Aí você vai Pôr combustível Quando vê Fica muito prefeito Comprar aqui Então analisa bem Às vezes pode Compensar Se você for Não só buscar O PS5 Como também Comprar outras coisas Também E também vale Ressaltar uma coisa Muita gente Tem essa dúvida De entrar lá E sair Entrar é de boa O negócio é sair Tem lá na barreira Você pode Passar até 500 dólares Por pessoa Por pessoa Pode passar 500 dólares Então é até No limite O PS5 é 500 dólares Você pode passar Na tranquilidade Fique ciente disso Não pode abusar Também Então é isso Então o vídeo Pra passar essas dicas Pra vocês Eu estou pesquisando ainda Eu até o momento Eu tô afim De comprar O PS5 Eu tô afim De esperar ele chegar Na minha cidade mesmo Pelo que eu tô pensando Tô Esperando ele chegar Eu quase comprei ele Na pré-venda aqui Em um site Mas eu vou esperar ele chegar Aqui na minha cidade primeiro Tá certo? E é isso então Se vocês quiserem mais vídeos assim Comenta aqui embaixo E até o próximo vídeo Galera Valeu Fui